Andando pela cidade, em um determinado cruzamento, me deparo com um caminhão guincho e, em sua carroceria, um amontoado de ferro velhos. Era restos de que um dia já fora um carro chique, luxuoso, que era até mesmo orgulho do seu proprietário, quem sabe. Me veio a seguinte reflexão, que adianta quanta pressa, orgulho, prepotência, muitas das vezes até mesmo a arrogância, se a vida acaba em segundos. Se em segundos já não temos mais e não somos nada, que possamos amar mais e pensar um pouco mais no nosso futuro. Um abraço!